Olá, domingo, meu amor, tudo bom com vocês? A aula de hoje será sobre o português. Então, quero que vocês tenham a dar para vocês a agenda, estojo e a outra página 1616.34. Estou aguardando aí, está a pausa. Pois bem, hoje vamos já terminar a registrando a nossa rotina, que foi o tema da aula passada, tá? Da aula passada. Então, lembra que na aula passada a gente conversou sobre as agendas, que a gente descobriu que menina tinha uma agenda e que a mãe dava como menininho que usava para várias dessas coisas? Vocês lembram? Pois bem, então nós estamos aqui, para entender o texto. Número 1, compare as agendas de menina e isso a mãe, marque com X os itens de acordo com o que você leu em cada uma dessas agendas. Como a arte está muito pequenininho, do mesmo jeito que tem aqui no link de vocês, se não lê o link de vocês já falou bem, eu fiz aqui, ó. M de menina e M de mamãe, vou contar aqui no link de vocês. Nina, vamos no link de menina, ok? Então, eu vou ler o lugar que respondeu, e isso vai ver já o resultado dele, que dá para ver que fica maior e melhor que vocês visualizarem, ok? Comigo em, vem cá. Número 1, agora que foi colocada na página, agora que foi colocada na página de quem? Lá na agenda. Tá de quem? Se você, primeiro, voltei lá na página, na página 15, na página 14, na 15. Como vocês vão ver melhor que vocês? Assim, ó, vocês vão ver na página 14 a agenda de menina e na página 15 a agenda de menina. Então, 1 minutinho, observa pelo primeiro link, tá? Observaram? Ok, agora a gente vai começar a responder, já que a gente observou, tá? A data foi colocada na página, tinha dado na página de menina? Tinha. Tinha página na data da mamãe? Na data da mamãe de menina, na gênera? Também tinha. Tá vendo? Ó, a menina tava lá no dia 12 e o da mamãe de menina também estava no dia 12, né? No dia 12 de maio. Número 2. A agenda foi utilizada para anotar a parede de casa? Sim ou não? A mamãe de cabrinha da parede de casa? Da escola? Que foi passada? Não, tinha só a menina aqui. Menina. Então, marco um chip só no quadrado da menina. Certo? Vamos lá. Três. A agenda foi utilizada para anotar uma reunião do trabalho. Menina, tinha trabalho? Não tinha. Vamos lá, menininha. Vocês vão marcar aqui, ó. Aí eu vejo trabalho no mundo. Quatro. Na página, aparecem os horários em que os compromissos acontecerão? Menina, tinha compromisso? Não, né? Mas a menina tinha? Assim, vamos marcar o X. A menina, né? E o último da cara foi assim, ó. Estão contados os compromissos e as tarefas de uma terça-feira. Quando você volta lá no dia 12, a bolinha lá no marcado é a bolinha. Então, na terça-feira, tanto a maninha quanto a barra do mãe. Mais abaixo, nós temos aqui, ó. Na agenda, podemos anotar compromissos, tarefas e datas importantes. Geralt, aqui, o que escrevemos são três minutos para não nos esquecerem de algo importante, certo? Então, mais abaixo, nós temos mais um minuto na massa, tá? Que aí, gente, ó. Aí, nós temos mais um minuto na massa, tá? E aí, nós temos mais um minuto na massa, tá? Tá vendo? Tá vendo o som, hein? Má-te-ma-ti-ca. Má-temática. A organizar cada sílaba em um quadrado. Como é que a gente vai organizar a tia? Lembra que a gente ia fazer essa atividadezinha com o chucário? Fazer essa parte da sílaba em duas mãos? Tá? Má-te-ma-ti-ca. Vamos ver quanto achei? Porque a gente pode também fazer com o mesmo, ó. Má-te-ma-ti-ca. Quanto você sabe, eu vou falar uma matemática? Cinco. E aqui vem um, dois, três, quatro, cinco. Então, cada vez eu abri a minha boca para falar uma sílaba para eu escrever ela. Qual é a primeira sílaba? Vamos lá? Má. Então, vou colocar aqui, ó. O M e o A. Má. Próxima. Té. O T e o M. Má-te-ma-ti-ca. De novo, aqui, ó. O M e o A. Só que tá vendo que o Má, ele puxa o corpo, por causa, ó, do seu símbolo. O que vem aqui, ó, da sua, do seu símbolo que tem aqui, da sua, do seu ponto, né? Porque ele precisa aqui do ponto de I. Ih, fugiu a memória do meu nome, assim, é legal, hein? Calma. Vamos já, assim, né? Má tem Má-ti. O D e o I. Cá. O C e o A. Aí, vem aqui, ó. Letra B. Anote o número de sílabas dessa palavra. Quantas vezes a gente abriu? Quantas vezes a gente abriu a boca pra falar na remada? Cinco vezes. Então, não tem quantas sílabas? Sílabas é a agência da minha boca autônoma, como só antes. Então, ó, cinco vezes. E isso aqui é um acento. Acento o quê? Acento agudo. E eu tenho a ajuda, não sei se eu ia citar assim, porque ela já tá, né? Tá, porque pariu a boca e vira, mas não acontece. Então, ó, cinco, ok? Vamos agora para a página 17. Certo? Página 17. Número 2. Com mais palavras a seguir. Marca, tem marca aqui. A-G-E-D-A. Se não tiver sua língua, ele ficava G-E. Mas como tem o I, fica G-E-N-D-A. Letra A. Pique apenas as vogais da palavra. Tem marca da palavra G. Quais são as vogais? A-E-I-O-U. São cinco. Então, vocês vão pintar. Pintem aí, porque aqui é a palavra linda. Pausa aí o vídeo e fica mais a pintura. E aí, vou ler, né? Vocês pintaram. A-A-E-E-A-I-A-I-A-I-A-I-A, certo? Na letra B, eu vou seguir. Que vogais na palavra matemata também estão na palavra agenda. A-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I Tem a letra I e a letra I? Não tem. Então, só se repetir um, é só mais A e a diagonal B. Então, pode ir mais para o número 3. Vamos lá? E tem aqui, ó. Deixa eu subir aqui, que vai passar essa linha. 3, vamos lá? As sílabas da palavra matemática, que contém A e E, são uma A, a sílaba. Lembra que você faz uma linha que são das duas? MÁ, TÉ e CÁ, que são as modais que também estão na agenda, tá? Letra A. Use essas sílabas para complementar as palavras dos quadros. A seguir. Depois, faça um desenho para representar cada palavra, certo? Então, tem aqui, ó. Lembra que a gente trabalhou os dígrafos? Só que tem outras sílabas que também são tensão que fazem a marca do dígrafo, né? Mas a gente trabalhou só o LH, NH e CH. O LH, 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 LH. Então, o que nós temos? LH, DO. LH, DO. LH, DO. Então, nós vamos pegar o M, o T, o M, o A, o T, o LH, o C, o A para complementar aqui, tá bom? Certo? Vamos lá. Se eu colocar a letra A aqui, o LH, 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 LH. Só que não tem como a gente desenhar lágrado, né? Até bem. Só se fosse uma pessoa lágrada. Mas não é a resposta do que, né? Foca aqui, deve ser no mínimo. E se eu colocar o T, como é que fica? Vamos lá ver? Fica bom? T, E, A, DO. Olha, gostei. Então, vocês vão dar o seu desenho, tá? Só no final. Aqui, já usamos essa, né? Então, o que sobrou? MA e CA. Se eu colocar o MA aqui, fica MA-NE-TA. O que é uma letra? Não sei. Vamos mudar. Vamos mudar o MA. Vamos mudar o MA. Vamos mudar o CA. Se eu coloco a letra C e a letra A, como é que fica? CA-NE-TA. CA-NE-TA. Então, vocês vão dar a caneta. E nos sobrou o quê? O MA. Se eu coloco o MA aqui, fica qual palavra? MA-CA-PÓ. Então, essa vai ser só a cara aqui. Um paninho para vocês fazerem agora, no final desse vídeo, tá? Vocês vão desenhar o que foi pedido aqui. Pegado, caneta e macaco, ok? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.